Música Olá, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado ligado com a gente. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Hoje é segunda-feira. Bom dia, Marcinha. Olá, se estou novidando, não falo nada. Eu tava só, só, Naná. Bom dia, Maralco! Tem que acionar o dispositivo da alegria, o dispositivo do feedback, o dispositivo da resposta, da força. Que a força esteja conosco. Oh, beleza. Força do bem, todo o amor de todo mundo que tá acompanhando o programa da comunidade. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Estamos começando mais um programa agora, trazendo muita informação, muitas notícias, brincadeiras pra descontrair. De vez em quando, né? Porque senão, como é que a gente vive assim, né? E a gente já começa o programa mandando beijo. Tem que mandar beijo. Tem mesmo. Quero mandar um beijo especial pra Jaciara Fernandes, fã do programa. A Jaciara Fernandes me encontra sempre porque, você sabe, né? Eu gosto de sushi. Onde eu compro sushi, a Jaciara tá lá pra me atender. E eu vou, claro, fazer aquela faturada aqui pro nosso querido Festemark ali da Torquato Tapajós. E eu vou mandar um beijo, peixinho, para a sua história. Pra Jaciara. E pra Jaciara, que tá em casa hoje de folga assistindo o programa. E pra todo mundo lá do Festemark, porque eu também adoro uma comida japonesa. Tá certo. É porque é o Gesiel que tá lá. Porque se fosse o Ricardo, o Ricardo não deixa passar, não. Pode segurar por gentileza, que eu preciso mandar um outro beijo. Que você tem 20% de desconto lá. Eu tenho, é? Olha, eu vou cobrar esses 20%. Pode cobrar pro querido Marcelo Itutuzzi. Olha, Marcelo, um beijo festinho para a sua história pra você também. Ganhei mais 10. Ganhei mais 10. 30, 30. Eu vou lá atrás desses 30%. Depois tu me dá um cupom de desconto com teu nome assinado embaixo. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho, minha gente. A gente não tem. Vamos logo avisando. São 11h07 e hoje que a gente tá fazendo aniversário. Minha querida sobrinha-prima. Sabe como é sobrinha-prima, né? É beijo de aniversário agora? Beijo de aniversário. Então tá, começa por ela que tem mais gente. Eu quero mandar um beijo muito especial pra Maria Eduarda que tá fazendo aniversário. Tá aí a foto dela, olha só essa gracinha. Sério que é a Maria Eduarda? É Maria Eduarda que tá fazendo aniversário. Parece com a Ingrid forroso. Não é a Ingrid, não é a Guindy. Ela é mais bonita. Ela é mais bonita que a Guindy. É verdade. Entendeu? E eu vou mandar um beijo por si. Eu pensei que você falou Maria assim, Eduarda. Imagina uma acunhantã de 5, 6 anos. Não, mas a acunhantã é grande, mas se comporta que eu tô, olha. Tô de olho. Eu e a tua mãe. Minha mãe é braba, a mãe dela bate o tijolo. Não é pouca coisa. Só quando o quarenta aflora, aí a coisa fica estragada. Um beijo, peixinho. O coração explode pra você, minha linda. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Um beijo me torta agora, né? Dá uma quebrada. Pro ladinho assim, é o carinho. Vou quebrar pro outro lado. Pra quem é que tem mandado aniversário? O motorista aqui da técnica da TV em tempo, nosso motorista que tá ali sempre à disposição do nosso setor de engenharia. Paulo Moisés, se estiver acordado, meu amigo. Ele tava aqui hoje. Feliz... Ah, já tá aqui. Já, já tá aqui. Feliz aniversário. Você não entendeu o acordar. Ah, não? Não. Depois tu me explica? Explica. No intervalo. Um beijo, Paulinho. Ele tá lá no Vivo. Um grande beijo pra você. Na verdade, ele tá no Vivo, tá no Cabo Men, tá em todas as áreas. Ele é super prestativo mesmo, atencioso. Fazendo a farofa da equipe do Vivo. Ele não deixa falhar. E contando as histórias lá da casa dele. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos em frente com o programa da comunidade. Nosso agora impresso de hoje, segunda-feira, 18 de janeiro de 2016, edição de número 1308. Hoje a lista pior do que nunca. E a gente destaca aí as nossas manchetes do nosso agora de hoje. Ex-presidiário e assassinado em festa de aniversário. Infelizmente, a gente destaca essa notícia. E destaca também ainda o ex-policial morto com três tiros na cabeça. Destaque no programa da comunidade hoje, no nosso balanço de mortes do fim de semana. Que vai trazer as informações pra gente. É o Danilo. E você também acompanha as informações no nosso agora impresso. Amaral. É sempre bom lembrar que o agora impresso está cedo nas bancas. Então, você que está indo no trabalho, passando pelos terminais de ônibus, encontra o nosso jornal. Você que está indo na padaria comprar aquele pãozinho quentinho de manhã logo cedo, também encontra o agora impresso. Por apenas 50 centavos é muita informação e informação de qualidade nas suas mãos. A gente segue com o programa agora agradecendo a sua audiência. Você que se liga conosco na capital e na região metropolitana de Manaus. Você que está em Parintins, Tefé e Coari, vai acompanhar agora os destaques de hoje do programa da comunidade. E a gente traz pra você 11 pessoas que são presas em pontos de venda de combustível clandestina. Olha a sua situação. E esses pontos foram fechados. Essa operação aconteceu no Careiro Castanho, Amaral. De Parintins a gente também traz informações. É o giro do interior do programa da comunidade. A polícia prendeu um homem preso. Ele foi preso em flagrante, Marcelo Asmar. Esse que aparece aqui na tela foi preso em flagrante. Em menos de 24 horas a polícia o encontrou. E ele é o principal suspeito de ter cometido o primeiro assassinato este ano em Parintins. Que informação lamentável. Mas que bom que a polícia trabalhou rápido e o tirou de circulação. E a gente sai lá da ilha e volta aqui pra capital pra trazer informações pra você sobre a polícia que tá procurando suspeitos. Olha só você que tá aí trazendo informações. A polícia tá procurando suspeitos de assaltos que aconteceram aqui na capital. E a gente traz pra você aí como é que tá essa procura da polícia, essa investigação. E espera que mais uma vez um ano seja de prestação de contas, Amaral. Foram dois assaltos na região central de Manaus. Isso preocupa principalmente o cidadão que vai às compras e também os trabalhadores do centro comercial de Manaus. É necessário intensificar o policiamento nessas áreas e fazendo isso a polícia militar também faz com que os bandidos se mudem. Procurem outro lugar porque aqui não é realmente lugar de ação criminosa. É o que todo mundo espera do policiamento, como essa ronda até que a gente já conhece, né, que é importantíssima. O policial tem que estar ali vestido mesmo, mostrar que está. Não, não é uma ronda paisana. Essa ronda do policial mostrando a presença da polícia no centro de Manaus é fundamental pra garantir a segurança de todas essas pessoas que transitam, compram e vendem na área central de Manaus. A gente ainda tem destaque relacionado ao clima. E a gente vai trazer pra você, olha só, Amaral, o clima quente e seco colaborou para mais um incêndio florestal e de grandes proporções. Amaral, dessa vez o incêndio foi no Parque Nacional do Jaú, no Rio Negro. Olha, esse Parque Nacional do Jaú é um dos patrimônios mundiais da Unesco. Ele foi decretado em 1980 pelo governo brasileiro e em 2000 recebeu esse título, que é importante pela biodiversidade que reúne ali na área do Rio Jaú, na região do Rio Negro, Marcia Lasmar. E qualquer incêndio nessa área é realmente muito preocupante para as autoridades ambientais e para todos nós o Agora vai trazer detalhes sobre isso. 11 horas, 12 minutos, a sua participação direta com a gente. Lembre-se, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Os nossos telefones estão na tela e todo mundo que se liga conosco também pode interagir pelo nosso número do WhatsApp. 991537959. Você que está aí do outro lado, fique atento e fique ligado, que o Agora, desta segunda-feira, já começou. Música 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 Música